Essa noite eu tive um sonho, um sonho diferente Foi diferenciado, pois você se fez presente Uma menina linda, toda delicada Ela é algo raro de encontrar na caminhada Sei que ela é difícil, mas não é impossível Talvez venha comigo pra formar um paraíso O melhor do mundo, um lugar incrível Se você estiver comigo, tudo será possível Presta atenção, não quero força nada Só acho que você pode ser minha namorada Vamos criar um mundo, só você e eu Tipo de novela, se é que me entendeu Você é toda princesa e eu todo maloqueiro Eu queria ter dinheiro, te levar pro estrangeiro Investi em nós, tudo que eu sempre quis Eu um MC e você uma atriz Se todo mundo fosse verdadeiro Por mais amor e por menos dinheiro A paz seria algo em primeiro E ver os sonhos e sair do pesadelo Se a verdade existisse e acreditava em mim Pois vários pegadores devem ter feito assim Falar coisas bonitas te leva no cinema Te tratar como ninguém que não passa de um esquema Duvido que aconteça, pois você tem caráter Algo muito raro de encontrar pela cidade Beleza tem de sobra Parece Monalisa, todo mundo se apaixona Se canta e admira Deus me deu o dom de criar essa melodia Pra você lhe deu o poder de transmitir a alegria Sempre passando a paz Humilde que encanta Corpo de modelo e o olhar é de criança Não sei se acredita, não é só ladainha Sentimentos são verdade Fui criado por rainha Ela me ensinou, devo sempre respeitar Tratar como princesa se ela se valorizar Se todo mundo fosse verdadeiro Por mais amor e por menos dinheiro A paz seria algo em primeiro Viver os sonhos e sair do pesadelo Espero que você goste dessa linda canção Era só pra ser um recado, mas fiquei empolgadão Olhando pra tua foto, brinquei com as palavras E nesse lindo sonho, você é minha namorada Se todo mundo fosse verdadeiro Por mais amor e por menos dinheiro A paz seria algo em primeiro A paz seria algo em primeiro Viver os sonhos e sair do pesadelo Se todo mundo fosse verdadeiro Por mais amor e por menos dinheiro A paz seria algo em primeiro Viver os sonhos e sair do pesadelo Viver os sonhos e sair do pesadelo Viver os sonhos e sair do pesadelo Viver os sonhos e sair do pesadelo